Olá pessoal, eu sou a Chef Susan Marta e este é o Amor Pela Comida. Hoje eu vou encerrar a minha playlist especial de Natal para vocês e eu vou fazer um clericô. O clericô nada mais é que uma versão da sangria só que com vinho branco. E eu vou utilizar espumante para deixar ainda mais festivo. Então vamos com a receita? Então o clericô pode ser feito diretamente numa jarra, mas escolhi aqui uma bacia de vidro bonita para os convidados se servirem com uma concha. E agora a gente vai fazer um gelo bem especial para ficar ainda mais bonito dentro do clericô. Então agora eu vou fazer o meu gelo especial para colocar dentro do meu clericô. Então aqui eu tenho a minha forma de bolo e eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar fatias aqui de laranja baía, fatias de abacaxi, você vai intercalando fatias de limão, o que você tiver em casa, né? Você pode escolher as frutas que você preferir. E aí você vai colocando assim dentro da forma e fazendo camadas. E agora que eu já coloquei todas as minhas frutinhas aqui dentro dessa minha forma de bolo, eu vou completar com refrigerante de limão ou refrigerante cítrico, como você preferir. E aí você vai colocando com cuidado para tentar manter o formato assim. Então ele vai parecer na verdade tipo uma guirlanda de natal quando você colocar dentro da bacia. Então vai completando, vai cobrindo aqui. E essa forma aqui depois a gente vai levar para o freezer, então é importante que você faça isso com antecedência. E é só levar para congelar e esperar para o dia seguinte. Agora que meus convidados já estão quase chegando, eu vou terminar o meu pericô. Então aqui eu tenho a minha forma que estava congelada. Eu passei um pouco na boca do fogão assim para dar uma descongeladinha por baixo, isso é mais fácil de virar. E agora eu vou pegar a bacia e vou transferir aqui para dentro. Então eu vou virar, cuidado. E olha só que bonito, fica tipo uma guirlanda de natal mesmo. Agora eu vou completar com um espumante, esse espumante seco. E é só completar e servir com seus convidados. Então vamos lá. Essa minha bacia é bem grande, eu estou usando duas garrafas de espumante seco. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de bebida super deliciosa para servir para os seus convidados na noite de Natal. Ela fica super bonita, dá um charme em sua mesa, tenho certeza que todos vão adorar. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe em todas as redes sociais. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se que depois tem vídeo novo toda semana. Um beijo e até a próxima!